Eu sou o Sérgio Aibe e está começando agora a coluna Giro Business. Na minha companhia, o co-CEO da AG Capital, Douglas Farah. Douglas, tenho aqui para você uma pergunta bastante objetiva, bastante prática. Como a questão da complexidade tributária tão conhecida no Brasil, influencia e interfere, seja na gestão das empresas, seja dos empresários? Sérgio, essa complexidade, em última instância, tira recursos produtivos da economia para atividades meio. A tributação, que deveria ser apenas um produto da atividade econômica, se torna muitas vezes um custo altíssimo para as empresas, seja ele direto com o pessoal ou indireto com os riscos da operação num cenário tão complexo. Então, de fato, não só para o empresário, mas para o país, essa complexidade é muito danosa e um desafio enorme para os empresários. Douglas, dada a relevância do tema, pergunto, existe uma perspectiva de melhora desse cenário, seja por parte do governo federal, estadual, municipal, no que tange a melhoria da complexidade tributária e, portanto, da eficiência das empresas? Sérgio, esse é um desafio que já foi travado muitas vezes no passado. Hoje, temos iniciativas muito bem intencionadas para construir um sistema tributário mais justo e, essencialmente, mais simples, mas o nosso histórico mostra que esses desafios são muito grandes para o nosso atual cenário político-econômico. Nossa perspectiva é de que essa complexidade, se não se mantenha, aumente. Obrigado, Douglas Farah, co-CEO da AG Capital, que veio ao Giro Business para tratar deste tema tão relevante e que influencia todas as empresas e toda a economia. Eu me refiro à questão tributária. Com ele, durante toda a semana, aqui na coluna Giro Business.